Música A paz a todos, estamos de volta com mais um Espaço Jovem Mundial Hoje nós nos encontramos aqui na Clínica de Recuperação Mundial Trazendo cesta básica para ajudar na manutenção desse trabalho maravilhoso De ajudar os dependentes químicos a ter esperança e a ter uma vida melhor Esse é o propósito do Senhor Jesus Transformar o mundo melhor para mim e para você Nos siga em mais uma missão Braço forte e mão amiga Música Estamos aqui com o Márcio Márcio que é diretor aqui da Casa de Recuperação Mundial Que tem enfrentado desafios, lutas para atender todos que estão aqui dentro E esse é o lema da geração jovem Transformar o mundo usando um braço forte e uma mão amiga Márcio, para quem não conhece o trabalho Dá uma palavrinha aqui de como que é o desafio diário de transformar uma vida Tirando das drogas, levando a esperança de uma nova vida Pastor, primeiramente quero agradecer a presença de todos aqui, da geração jovem Do Senhor principalmente A Deus que tem movido o coração de vocês para estar nos ajudando O projeto começou dentro mesmo da Igreja Mundial Quando eu comecei a me deparar com pessoas necessitadas Pessoas moradoras de rua E Deus abriu essa porta para a gente estar acolhendo essas pessoas Então o trabalho é árduo, porque muitos que estão aqui são tirados diretamente da rua Então por isso que isso aqui mesmo é fruto de muita oração A casa ora, eu, meus pais ora, vice-presidente Wilson Oramos muito em prol desse projeto Que é retirar vidas, trazer aqui para dentro e cuidar da área espiritual Onde nós acreditamos que é o poder do Evangelho Para libertá-los das drogas, libertar do vício até mesmo das ruas Porque muitos estão viciados nas drogas e nas ruas também A nossa cura aqui é através da palavra de Deus A gente está escutando a palavra de Deus e colocando em prática E foi o que me fez libertar Que hoje eu posso dizer graças a Deus que eu sou libertado A vida te deu muitos nomes Igual vocês hoje eram no passado Tem muitos ainda no lixão da vida Tem muitos ainda Sem esperança Tem muitos ainda Sem um motivo para sorrir Mas as mãos de vocês juntas vão ajudar a trazer aqueles que estão lá fora Aquilo que eu não posso fazer sozinho Aquilo que o Márcio não pode fazer sozinho Todos nós podemos fazer juntos Vocês têm aqui o Márcio como o maior exemplo De que Deus é verdadeiro E Deus faz proezas e milagres E que uma nova história Deus tem para cada um O homem nos deu vários nomes Jesus Cristo nos chamou de filho E isso que é importante Levante essa aliança para o céu Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo Com o apregoeiro da tua palavra, Senhor Levamos ao coração desses jovens aqui presentes a esperança A esperança de um futuro melhor A esperança de uma terra prometida A esperança, meu Deus, de se realizar na vida dele O que eles jamais foram capazes de sonhar Porque entendemos, meu Deus Que em teu nome, Senhor Nós mudaríamos esse mundo Nós transformaríamos vidas E faríamos um mundo melhor, meu Deus Independente de qualquer coisa Por isso, meu Deus, desde já nós te agradecemos Te agradecemos em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Por cada vida Entregamos em tuas mãos E aquele que concorda, diga assim seja Amém Graças a Deus Glorifique bem forte com as suas palmas Hoje, pastagem se uniu a nós Una-se você também a esse trabalho Juntos, salvaramos vidas E formamos homens e mulheres de Deus Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele não compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você